Jesus no neve encontrará, moroso e potente, nas nuvens nos acolherá e assim nos dormirá. Com ele subiremos e nos contemplaremos o nosso eterno Criador no Reino de Esplendor. Louve-nos, amor Jesus, rei da paz, rei da luz. Louve-nos, amor Jesus, e para o século. A igreja reunida con Cristo te la vida, e para o século. Louve-nos, amor Jesus, 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 e para o século. Obrigado.